Comparativo Smartwatch Y68 e Smartwatch D13 Qual o melhor, qual o mais barato, qual o melhor custo-benefício do mercado em termos de smartwatch? Pessoal, se o objetivo de vocês é comprar smartwatch baratinho, ou seja, o mais barato do mercado Esse vídeo vai ser a solução para você Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final Você não vai jogar o seu dinheiro na rua e você vai comprar o melhor smartwatch com o melhor preço do mercado Então, se você já gostou do assunto, se inscreva no canal, deixe seu like Ative o sininho para receber notificações de quando eu postar novos vídeos E compartilhe com seus amigos que estão à procura de smartwatch barato do mercado Oi, meu nome é Mário Romero, seja bem-vindo ao meu canal Se você não me conhece, te convido a clicar aqui no meu canal Assistir aos vídeos que eu tenho aqui, as playlists E eu sempre faço esses vídeos com muito carinho para tentar te ajudar o máximo possível Então, por isso que eu te peço a inscrição no meu canal Que ajuda muito a me motivar a produzir mais vídeos Lembrando que os links desses dois modelos eu vou deixar aqui na descrição Assim com alguns presentes a mais e algumas coisas muito interessantes na descrição desse vídeo Então, dê uma olhadinha com carinho nesses links ali Só lembrando que eu vou deixar também uma lista de fornecedores secretos aqui na descrição desse vídeo São fornecedores nacionais de dropshipping e atacado Então, se você quiser mudar de vida, ter um negócio próprio, a chance está aí São produtos assim que, recomendo demais, são fornecedores validados já Totalmente de confiança Que vendem smartphones, smartwatches, perfumaria, moda masculina e feminina e tudo mais E o preço está baratinho Se você não tiver, mesmo assim, racha com um colega e adquira essa lista que vale muito a pena Recado dado, vamos lá para o que interessa E eu vou mostrar todos os detalhes desses dois produtos Só lembrando também que o link de cada um desses produtos aqui Do vídeo, de cada um separado, também está na descrição ali Se você for comprar, assista esse comparativo, mas assista também os outros vídeos que estão um pouco mais detalhados E esse de hoje, eu só vou comparar as vantagens e as desvantagens de cada um Bora lá, pessoal Então, vamos lá para o comparativo, pessoal Do lado esquerdo, eu tenho o D13 E do lado direito, eu tenho o Y68, nesse duelo de smartwatches baratos aqui Em linhas gerais, eu tenho o D13 como um dos relógios baratos, os mais antigos do mercado E hoje, o Y68 como um dos mais baratos Porém, muito mais moderno que o D13 em termos de software e de construção O D13, por exemplo, ele tem um brilho muito inferior Como eles não têm controle de intensidade de brilho, você não consegue ajustar Então, se você quer um relógio para enxergar mais sobre a ISO-SOL Eu recomendo o Y68, ele é bem melhor do que o D13 em termos de brilho Em termos de bateria A bateria do Y68 vai durar uns 4, 5 dias Do D13, uns 3 dias aí, mais ou menos Como que carrega os dois? Os dois não precisam de carregador É só desconectar a pulseira Que você vai ter uma ponta amarela aqui que você vai carregar Que é só conectar em uma entrada USB e vai começar a carregar Então, os dois têm o mesmo sistema de carregamento Aqui, mesma coisa Os dois utilizam o mesmo aplicativo que é o Fit Pro Os dois conseguem trocar a pulseira Os dois têm 40mm de tela As funções são bem parecidas Passando aqui, só lembrando que o D13 não troca essa imagem de fundo O Y68 tem essa opção aqui a mais para trocar Então, são duas, deixa eu ver Duas telas para você trocar Eu recebi comentários que algumas versões do Y68 estão vindo atualizadas Você já consegue colocar foto de galeria De fundo do seu celular Então, isso é muito legal Essa versão que eu tenho aqui é antiga, ainda não é possível Passando as telas aqui No Y68, se você clicar e segurar Eu vou ter as mesmas funções que eu tenho aqui Distância percorrida Calorias gastas Passos Que eu tenho também no D13 As mesmas funções Só muda a tela Aqui, eu tenho o modo de saúde Pressão arterial Batimentos cardíacos Saturação de oxigênio É a mesma coisa aqui no Y68 Se eu clico e seguro Serão as mesmas funções Saturação Pressão e batimentos Clique e segura Eu saio Passando aqui os modos esportes Se eu clico e seguro aqui para acessar Aqui eu também tenho os modos esportes Clique e segura para acessar No D13 eu vou ter a caminhada Pular corda Abdominal Já no Y68 Clicando e segurando Eu vou ter corrida Abdominal E pular corda Passando aqui Eu vou ter as mensagens Que eu tenho também no D13 Mensagens Aqui eu tenho o menu extra Que eu também tenho no Y68 Para você resetar e desligar o relógio Que é esse menu aqui Então essas são as funções do Y68 O D13 tem umas funçõezinhas a mais aqui Que eu vou te mostrar aqui Que são aqui Você acionar a câmera do seu celular Remotamente E localizar o dispositivo Do seu smartphone Então essas são as funções dos dois relógios Lembrando Que eles tem a tela touch Só aqui embaixo E lembrando que os links de cada um deles Estão na descrição Assim como os vídeos separados de cada um Então se você for comprar Dá uma olhada no vídeo Separado de cada um Que tem bastante detalhe Porque esse aqui Só estou fazendo um comparativo Os dois materiais são de plástico Então aqui embaixo De cada um deles São os sensores De medição No Y68 O sensorzinho Ele até parece que é em acrílico Ele é até mais bem acabado Do que o sensorzinho do D13 Que é um sensor mais simples Mas com as mesmas funções Lembrando que esse D13 Ele é produzido também Em outras cores Preto, vermelho Azul piscina Várias cores Se você acha facilmente no mercado Essas pulseiras aqui O Y68 também É vendido no rosa No preto E no branco Você acha também facilmente As pulseiras no mercado Lembro você de acessar os links Aqui na descrição Tem muita coisa interessante Uma lista de fornecedores Para vocês aí Que eu vou deixar aqui Vocês darem uma olhadinha Fornecedores secretos De atacado Dropshipping Já no Brasil Não se esqueça De se inscrever no canal Por favor Você me ajuda muito A me motivar A produzir mais vídeos Para ajudar vocês aí E deixe o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações E compartilhe com seus amigos Que estão querendo saber De smartwatch Fiquem com Deus Se cuidem E até o próximo vídeo